O que vocês estão vendo é um cultivo de sanguessuga, uma criação. Então elas estão dentro de uma piscina, existe água, isso é normal porque a sanguessuga vive em um ambiente aquático, região pantanosa, região de lagos. Vocês veem uma estrutura tubular dentro, isso é o que vai ser utilizado para alimentação das sanguessugas, então é um segmento de intestino limpo, semelhante àquele que usa para fazer as linguiças. E aí no interior você coloca o conteúdo para alimentação das sanguessugas, elas vão aderir a essa estrutura, vão sugar o conteúdo interno para alimentação. O uso de sanguessugas na medicina data de 3.500 anos atrás. Então elas são empregadas para diversos motivos na medicina tradicional, na medicina antiga, até os tempos de hoje. O que nós sabemos é, a principal sanguessuga é do gênero irudo, a sanguessuga europeia irudo medicinalis é a mais conhecida, mas existem outras espécies que podem ser empregadas. Como elas aderem e elas liberam a irudina, que é uma substância anticoagulante, elas conseguem drenar regiões que têm, às vezes, um edema, uma formação de coágulos, regiões onde existem presença de microcoágulos, melhorando a circulação, melhorando o fluxo para aquela região. Geralmente o animal não sente que a sanguessuga aderiu porque existe uma substância anestésica na saliva. Além dessas substâncias, existem muitas outras com propriedades medicinais. No início, acreditava-se então que as medicinas, as sanguessugas, seriam importantes para o equilíbrio dos humores. Então, o corpo, como ele era constituído de líquidos, você colocaria a sanguessuga, ela drenaria os líquidos e equilibraria esses líquidos. Daí vem o equilíbrio dos humores. Então, antigamente, quando você possuía um mau humor, ou seja, você tinha um desequilíbrio nos líquidos corporais, a sanguessuga era utilizada no intuito de tentar equilibrar os humores e tornar a pessoa com melhor humor ou com bom humor. E é uma palavra que nós usamos até hoje. Além disso, nos tempos atuais, nós discutimos o uso de sanguessuga para pacientes, por exemplo, que estão recuperando de covid, que têm problemas circulatórios em extremidades, pós-cirúrgico, para melhorar o fluxo sanguíneo para a região onde existe uma lesão, onde existe uma hemorragia, para drenar aquelas regiões onde existem microcoágulos devido à capacidade anticoagulante que existe na saliva da sanguessuga. Com isso, nós evitamos com que exista a morte daquele tecido naquela região, a necrose, nós garantimos a melhor viabilidade e melhoramos a recuperação de pacientes no pós-cirúrgico. Estes são alguns exemplos do emprego de sanguessugas. Existem muitos outros possíveis na literatura.